Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Lembra do passado, bate mão aperto no meu coração, me lembra de alguns amigos que não estão, mas aqui desse lado não, 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 não. Lembra do passado, bate mão aperto no meu coração, me lembra de alguns amigos antes, querido, que não estão, mas aqui nesse mundo não, 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 não. Porque, meu Deus, que teve que ser assim, eu vou batalhar pra minha vida melhorar, eu vou pra luta, eu vou cantar, eu vou rimar, pra conquistar e alcançar. Produzo o objetivo que carrego na minha mente, montar uma playlist só com funk consciente, é o Vitão do Veni, vem já bem, sou funk consciente. E aí é foda, esses mentes pra cá, quem vai pegar uma pinta na quebrada, não passa de um comedinha vacilão, mas tá tranquilo, cada um é cada um. E é assim que eu vou seguir, muitos falaram que eu não ia chegar no 18, mas se enganaram, só de estar aqui, sou vitorioso, sou chapa quente. E aí é foda, esses mentes pra cá, que vai pegar uma pinta na quebrada, não passa de um comedinha vacilão, mas tá tranquilo, cada um é cada um. E é assim que eu vou seguir, muitos falaram que eu não ia chegar no 18, mas se enganaram, eu cheguei só de estar aqui, sou vitorioso, sou chapa quente, como sempre diz minha mãe. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, isso já é uma velha história. Moleque duido, vou te dizer, passei do 18, e os que opinam na minha vida, tá se surpreendendo. Com o moleque talento, como o moleque talento, como o moleque talento, como o moleque talento. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Lembra do passado, bate mão a preto no meu coração, me lembra de alguns amigos que não estão mais aqui desse lado, não, 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 não. Lembra do passado, bate mão a preto no meu coração, me lembra de alguns amigos, queridos, que não estão mais aqui nesse mundo.